Estamos aqui em frente ao fórum de Três Lagoas, onde alguns familiares e amigos da ex-vereadora Marisa Rocha realizam aqui uma manifestação pacífica com cartazes, camisas de apoio à ex-vereadora Marisa Rocha. Eles vão acompanhando aqui algumas mensagens em apoio à ex-vereadora, neste momento, está em audiência aqui no fórum da cidade. Uma movimentação aqui da polícia.